Eu trouxe aqui algumas plantas, tem muitas, tá gente? Tem mais de 50 plantas, mas elas... E tem muito mais, eu tenho certeza, e que estão sendo estudadas, né? Pra poder identificar. Por exemplo, eu não encontrei... Eu tentei buscar, assim... Foi uma pesquisa muito rápida que eu fiz, mas tem muitas plantas que já tem muitas moléculas ativas estudadas e que podem estar agindo nos receptores endocannabinoides. Um exemplo delas, que eu identifiquei há um tempo atrás numa live que eu fiz, é a nossa mulungu, eritrina mulungu, que é uma planta que tem mais de 500 princípios ativos identificados. Quase similar ao da cannabis. A cannabis tem 600 princípios ativos. Então, gente, eu quis fazer essa live pra poder despertar aí, mostrar a importância desse trabalho da fitoterapia, que vocês estão perdendo. O farmacêutico está perdendo de atuar em um grande nicho do mercado, podendo estar ajudando a saúde da população, melhorando aí e prevenindo muitas doenças com o uso de muitas plantas. A cannabis é importante? É. Mas eu diria que ela é a planta de última escolha para tratar algumas de muitas aí enfermidades. Nós não podemos fechar os olhos pra ver a potencialidade de muitas plantas. Olha aí, gente, o nosso cacau, o nosso chocolate, ele também estimula aí os receptores endocannabinoides. Estudo recente publicado na revista internacional Plants, listou algumas plantas que produzem substâncias canabimiméticas. Ação similar a cannabis. Então, no artigo foram analisadas 12 plantas que produzem cerca de 50 moléculas relacionadas aos canabinoides. E aí, eu não trouxe todas, porque é muita coisa, tá? Então, plantas com compostos canabiméticos produzem compostos que imitam a ação dos fitocannabinoides, mesmo com estruturas diferentes. Olha isso, gente. O que é isso? Então, muitas plantas que têm estrutura molecular diferente agem similarmente ao canabidiol. Um exemplo desse é a variante química THC e THCV, né? Que ao invés de ativar os receptores CB1, faz a supressão. Existem vários outros tipos de canabimiméticos cujas atividades ainda não são completamente compreendidas. Entendidas!